ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Especialistas criticam a exposição da onça morta depois da cerimônia da tocha olímpica no CIGS. E ambientalistas querem o fim da exposição de animais em eventos. O lutador amazonense entra para o time de mulheres do UFC, uma das maiores competições de MMA. Fuga planejada, novo túnel é encontrado dentro do Compage, desta vez de 15 metros. E ainda produtos à base de Guaraná são lançados em Manaus e prometem melhorar a saúde dos idosos. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A morte da onça Juma ontem, depois da cerimônia da tocha olímpica no CIGS, comoveu e revoltou muita gente. Especialistas criticaram a exposição de animais em eventos como esse. Logo na entrada do primeiro batalhão de infantaria do Amazonas, a imagem de uma onça filhote em situação de risco, resgatada por soldados do exército na floresta amazônica. Juma, a onça pintada, foi um desses casos e se tornou a mascote do primeiro bis há nove anos. Ontem, ela e outra onça de cinco anos foram às atrações durante a passagem da tocha olímpica no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Mas ninguém imaginava que pouco depois da cerimônia, durante a troca de jaulas, Juma fugiria dos cuidadores. Durante o resgate, ela foi atingida por tranquilizantes que não surtiram efeito. E quando se aproximava de um soldado, Juma foi atingida com um tiro de pistola e não resistiu aos ferimentos. O símbolo do Centro de Instrução de Guerra na Selva é uma onça. E para os militares, é comum utilizar esses animais durante solenidades e até mesmo eventos do exército. Mas, para os especialistas, isso é um risco, porque causa estresse no animal. E esse pode ter sido o motivo que fez Juma fugir durante a troca de jaulas aqui no SIGS. O fato do animal ser acostumado ou estar amansado, não quer dizer que ele não seja um animal selvagem. A onça sempre vai ser um animal selvagem. Então, é impossível você prever exatamente qual vai ser a reação dela. A onça pintada é uma espécie ameaçada de extinção. E isso gerou questionamentos sobre a manutenção de animais selvagens em centros de exército na Amazônia. Mas, segundo Diogo, Juma não tinha mais condições de se reproduzir. Imagina você criar uma onça, filhote, na mão, desde pequena, e soltar um bicho desse. Ele não vai saber se virar, ele não vai saber se alimentar. Pior, ele vai associar a alimentação com pessoas. E na hora que ela ficar com fome, ela pode se aproximar das comunidades, das vilas, e provavelmente vai ser abatida. A indignação pela morte de Juma também foi assunto nas redes sociais. Órgãos de proteção à fauna criaram uma petição na internet para que o CMA deixe de usar animais silvestres em exibições e espetáculos. Uma ONG deve realizar uma manifestação no fim de semana. Nós queremos que sejam apurados os fatos, o que aconteceu, se a conduta foi certa, se foi errada. A gente quer apuração e lutar para que esses animais não sejam utilizados. Porque a nossa luta não é de hoje. Todas as manifestações que a gente faz desde 2010, a gente pede que pare de usar esses animais em desfile cívico, em eventos, porque está aí o resultado. Além disso, para todos os eventos, inclusive para o revezamento da tocha no CIGS, o Comando Militar da Amazônia precisa pedir autorização do Instituto de Proteção Ambiental do Estado para expor esses animais. Em nota, o IPAAM divulgou que apenas a onça de cinco anos estava autorizada a participar da cerimônia, que multas podem ser adotadas contra os CIGS. O Comando Militar disse que uma sindicância foi instaurada e o prazo de resposta será de até 30 dias, podendo se estender por mais 30. E na tarde de hoje, integrantes de uma ONG em favor dos animais entregaram o ofício no CIGS. Eles querem esclarecimento sobre a morte da onça Juma. As informações com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. A notícia da morte da onça Juma ganhou repercussão nacional e também causou muita revolta, principalmente para aqueles que defendem os direitos dos animais. E mais cedo, integrantes da ONG União de Política de Animais estiveram aqui no CIGS para conversar com a direção e também para entregar um ofício pedindo mais esclarecimentos sobre o que teria acontecido para que a Juma fosse sacrificada. Eles também são contra a utilização de animais em qualquer tipo de evento. E eles têm outro questionamento a fazer com relação à nota emitida pelo IPAAM, informando que não deu autorização ao CIGS para a participação da Juma durante o evento de revezamento da tocha olímpica. E sim que autorizou apenas a participação da onça Simba. O IPAAM já está sabendo do caso, já se manifestou em relação ao assunto, se posicionou no sentido de que não houve autorização para a utilização da Juma, mas sim de uma outra onça. E eles já se manifestaram no sentido de que podem penalizar o comando através do pagamento de multa, que varia de 3 mil reais a 300 mil reais. E nós da organização esperamos que essa punição seja concretizada. Sara Lencar para o Jornal em Tempo. E uma audiência pública discutiu hoje no Ministério Público Estadual o reordenamento da saúde com a participação da população. A preocupação dos Ministérios Público Estadual e Federal é evitar falhas no serviço. Auditório cheio e muita gente indignada com as novas mudanças na saúde. Não ao fechamento da UPA do Campo Salles, porque a UPA do Campo Salles atende toda a demanda da nossa comunidade. A nossa comunidade lá é um bairro com 3 mil famílias, que dá um total de 15 a 16 mil pessoas, né? E a única unidade que atende a nossa comunidade é a UPA do Campo Salles. Um grupo de idosos que participam dos programas nos Caimes também veio. Eles trouxeram cartazes e se manifestaram contra. A gente vai ficar prejudicada, porque é o único lugar que nós temos para nós, entendeu? Para a gente ser atendida pelos médicos, por todo mundo de lá, entendeu? Com esse novo serviço, eles vão ter que cada um, uma hora um médico no lugar, outra no outro. Não vai ter um trabalho em conjunto, não vai ter um acompanhamento, que nós fazemos esse acompanhamento. A nova medida adotada pelo governo prevê a transformação de 5 SPAs em unidades básicas de saúde com horário diferenciado, até às 10 da noite. São eles, SPA do Galileia, José Lins na Redenção, Juventina Dias na Compensa, do São Raimundo e do Campo Salles. Dos 12, 5 CAICs também vão virar UBSs e mais 2 maternidades. Já os Caimes, que atendem idosos, vão funcionar agora nas policlínicas da capital. Um dos questionamentos feitos pelo Ministério Público do Estado é se a economia que o governo pretende alcançar vai afetar o serviço de saúde à população. O governador já esteve aqui na sede do Ministério Público, prestou os devidos esclarecimentos para os procuradores de justiça, para o nosso colégio de procuradores. E essa audiência tem um alcance imenso, até por ser uma audiência pública, que é uma grande oportunidade para que as instituições façam as suas sugestões, o próprio governo, a Secretaria de Saúde faça os devidos esclarecimentos. Preocupados com isso, os Ministérios Públicos, Estadual e Federal, acompanham de perto as mudanças. E a gente ainda tem algumas dúvidas, sim, quanto ao número de leitos, quanto ao acesso ao serviço público pela população. Então, inclusive, a questão das linhas de ônibus, já foi questionada a Secretaria, se vai ser resguardado o acesso da população a essas unidades, como que vai ser feito o transporte, para que o atendimento se mantenha eficaz, eficiente e adequado. E no âmbito desse inquérito, nós achamos bem realizar essa audiência pública, para que as pessoas possam conhecer um pouco do que é esse plano de reordenamento. O plano de reordenamento deve ser implantado na Rede Estadual de Saúde em julho, mas o secretário disse que até lá, algumas situações ainda podem ser adequadas. O que precisa ficar bem claro aqui, especialmente a população, é que não se fez nenhum tipo de medida para depois conversar. Nós estamos conversando, ouvindo, discutindo o tema de maneira como, acho eu, nunca vi, inclusive, enquanto servidor público, com essa abrangência na Rede Pública de Saúde de Manaus, para que possamos, então, efetivamente, definir um cronograma para começar o reordenamento de maneira muito planejada e muito responsável, para que ninguém possa sofrer com descontinuidade de atendimento. Agora, o esporte. O Amazonas vai ter uma representante no UFC, que é uma das maiores competições de MMA do mundo. Kathleen Vieira é a primeira mulher amazonense a entrar para o UFC, e ela vinha lutando e muito para isso. É muito gratificante, né, ver meu trabalho sendo reconhecido. É o sonho de todo atleta estar no UFC, então, eu estou realizada, em partes, né, que eu consegui entrar e agora trabalhar mais e mais para chegar ao topo, né. Ela tem 24 anos, 59 quilos, é peso galo, invicta no MMA. Ela veio galgando o espaço dela, veio nocauteando e finalizando todos os seus adversários, e atingiu o topo no Brasil, que ia ser a número um da sua categoria. Kathleen começou no judô, passou pela luta olímpica e pelo jiu-jitsu. É uma porta que se abre para nossas mulheres guerreiras que estão aí lutando, nós temos a Davina ainda, nós temos várias mulheres que estão buscando o seu espaço dentro da MMA. Ela foi apresentada hoje na Vila Olímpica, ao lado de empresários e amigos de treino. Kathleen veio aí para quebrar o paradigma que sempre eram colocados homens, nós já mandamos José Aldo, jacaré, louro, bibiano. Kathleen ainda não sabe quando vai lutar nem com quem, mas está preparada para o desafio que vier. Daqui a pouco, o túnel de 15 metros é descoberto no Compas, e ainda, produtos à base de Guaraná podem ajudar idosos do Amazonas. É já, já. Daqui a pouco, o túnel de 15 metros é descoberto no Compas, e ainda, produtos à base de Guaraná.